O pai mais ou menos, a mãe mais ou menos. Agora vem cá pra vocês verem a filha como é que tá toda no estilo. Larga a mão, Karina. Não, já tá exagerando, Karina. O que que ela tá fazendo lá? Isso aí não, isso aí já gerou, filha. Vai ter que tirar, eu acho. O que? Essa é a maquiagem. Parece que as mulheres quando passam, enchem de batom e vai dar uns beijão lá. Depois sai tudo borrado assim, vermelho. Nossa, tem que limpar, não tem? Ela já exagerou. Mas eu tô limpada. Sim, tem que limpar aqui em volta. Tu passou o batom até na beirada, era só na boca. Tu deu um... Essa é a maquiagem. Cuidado essa maquiagem, vai estragar. E foi eu que comprei essa maquiagem pra você. Eu e o mãe. Não, foi nada. Foi pai natal. Foi pai natal. Não, mas nós demos pro pai natal trazer, né? Não bate bem da cabeça pro pai. E ó, você vai comprar algum presente pro papai hoje? Você podia comprar um brinquedinho pro papai também. O que que você acha? Tá cheio de dinheiro aqui, galera. Olha isso aqui. Tá onde o seu dinheiro, Karina? Seu dinheiro tá onde, filha? Seu dinheiro. Tá onde o seu dinheiro? Pra mim, pra mim. Você vai comprar pro papai um presente? Tá bem. Então você compra um brinquedo pra mim e pra você? Não, eu comprei uma pulseirinha. Uma pulseirinha? Eu quero um brinquedo. Não, não. Eu quero um brinquedo. Pulseira! Quero um brinquedo. Larga tudo. Sou eu que estou tocando no rádio. Quero ouvir o seu comentário. Me diz se você gostou ou não. Para tudo. Aumente o som e curte o momento. Vou pegar minha carteira aqui, né? Você quer ir de Peugeot ou de Audi? Bora! Pai! Pai, tu viu a carteira errada. Pai, tu viu a carteira errada. Era essa que estava com dinheiro. Mostra aí, mostra aí. Não dá um dinheiro. Bora, vai. Bora, viu? Olha aqui. Achei de dinheiro. Olha ali. Olha ali. A minha mãe me deu muito bocadinho mais. E aí depois cada um me deu um. E eu te dei uma moeda de um euro. É. A minha mãe, eu para a minha avó. Meu avô deu quatro. Não, quer dizer cinco. Cinco moeda. Chique! Chique! Bora! Chique demais! Bora, 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 bora. Carina, você vai jogar bola? Essa meia, calma. Essa meia aí, esse meião aí. Chique, fala, bora. Tem até uma flor no meião, olha lá. Isso aí é chique. Isso aí é chique. Isso aí é chique. Tem até um meião lá. Se sentarem. Ai, eu me espero da mamãe. Ela tá lhe mandando dinheiro ali. O que que eu vou comprar? O que que você vai comprar? A gente resolve lá na loja. Lá na loja? A Zacarindo vai comprar um brinquedo pra mim. E também vou comprar um boneco do Hulk pequenininho pra você. Você passou muito bacão, né? E eu vou te dar um bocadinho. Eu vou te dar. O iPhone quando toca, todo mundo olha, né, velho? Esse cara da mamãe tá mandando dinheiro ali. Ih, rapaz. Oi. Eu vou te dar o seu troco. O meu eu vou ficar comigo. Sim. E eu vou te dar o teu. Tá, vem. E vou comprar um boneco pra você do Hulk pequeno. Eu quero um boneco. Não, eu quero um boneco grandão do Hulk. Pequeno. Um que eu não tenho. Porque eu tenho muito já, né? Você sabe disso. Tem que ser um que eu não tenho. Por que? Não, tem que ser um boneco que eu não tenho, né? Vamos lá ver. Se não tiver o do Dragon Ball, vai ser do Hulk. Se não tiver o do Hulk, vai ser do Dragon Ball. Se não tiver o do Hulk, vai ser do Dragon Ball. Se não tiver o do Hulk, vai ser do Dragon Ball. Boa ideia. Por que você não compra um copo pro Arthur? Por quê? Vê se dá um presente. O meu pai compra um copo pro Arthur. Olha aquele copo nosso. Lembra que ele ficou querendo um... Aquela vez. Tu pode comprar e levar domingo na igreja pra ele de presente. Maquiagem? Não. Ora, pois. Vamos ver os copos lá. Pra nós comprar o copo. A gente vai comprar o copo pro Arthur, Doni. Olha aqui. Isso é Jesus? Não. É isso. Não, é do Harry Potter. Mãe, olha aqui, ó. Isso tu tem em casa, né, filha? Não tem. Digitão aqui, Karina. Olha aqui. A câmera digitão. Quatro vezes. Aqui. Que desidão. Pai, eu sei que esse nada. Esse aqui é o quê? Não sei se vai dar, não. Você tem quanto pra gastar? Se eu der isso aqui, ó. Nós temos que inteirar um euro ainda. Você já tem oito euros. Olha o Naruto. Naruto. Você ia comprar o quê? Um boneco do Hulk, né? Mas o papai abriu mão. Deixa eu ver. Eu não quero boneco do Hulk. Pra ela comprar um copo pro Arthur. Então, isso... Karina pegou uma boneca, galera. Mostra a boneca aí. Mostra a boneca. Olha lá. E os copos não tem. Nós procuramos lá o copo. Porque ele ia comprar pro Arthur. Mas não tem dos copos. Não tem, não tem. Mas a gente não vai comprar. Porque é caro. E essa boneca já é cara. Sim, essa. Não, 19 euros. A boneca. Mas é porque ela tá com a caminha, né? Minha mãe vai ter que esperar. O que você tá procurando, Dani? Ah, eu só queria ver aqui brinquedo. Mas não tem, não. Tudo embaçado o vidro do carro. Olha isso aí. E eu ganhei uma boneca de novo. Tu ganhou? Tu comprou com o seu dinheiro, né? Não, ganhei. Ganhou nada, filho. E hoje? Você comprou com o seu dinheiro. Mostra aí. Mamãe inteira, né? É, a Claudia 2. Essa é a Claudia 2. Não, a Claudia 3. Como a Claudia 3? Tu ainda não tem a 2? Quando tem a 2, tem a 3. Antes foi 14 euros, 12 euros. Pai, deixa eu dizer uma coisa. Agora 19. Pai, deixa eu dizer uma coisa. Não, não. Essa daí era 12 euros. Pai, deixa eu dizer uma coisa. Sim, agora 19. Eu tenho uma Claudia. Sim. A outra eu achei na rua. E essa eu comprei. Foi, era 11 euros. Essa mesma bonequinha aqui que nós compramos. Carinha já quer fazer xixi. Você já tá ligado, né? Tu quer fazer xixi? Por que tu não falou outra coisa? O bicho falou que não tá, o da Decathlon. Quando eu já vejo ela assim, pulando assim, eu já sei. Não, 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 não. Na roda gigante, galera, lá em Cascais, lá, demos três voltas, na quarta, volta. Começou a balançar a cadeira. Para, Carina! Quem começa a balançar, eu tenho medo de altura, quem começou a balançar fogo. Quase que ela faz xixi lá em cima da roda gigante. Quase mesmo. Foi por pouco, não foi, né, Dani? Foi. Foi por isso daqui, enfim. Que no final eu já tava mesmo pensando, deixava xixi lá em cima mesmo. Sabe? Não tinha outra opção. Ainda mais que a sexta volta, que a sexta volta é a última, é a volta devagarzinho, que vai parando para ir descendo a primeira cadeira. E como nós fomos os primeiros a entrar, também fomos os primeiros a sair, né? Não, fomos no meio, né, mais ou menos, né, Natália? Não, não foi primeiro, não. Fomos no meio, mais ou menos no final. Minha mulher também quis fazer xixi, tá bonito? É. Vai, 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 vai! Andar um pouquinho. Andar um pouquinho na decathlon. Bora, ó, a boneca já tá no chão, né, Claudinha? Claudinho, Claudinho já tá no chão. Mas não é Claudinho. Isso aqui é pra andar de bicicleta, Carina, em cima. É, não é, Natália? Você passa de bike. Isso imita alguns obstáculos, tipo de bike, entendeu? Então, mesmo que só na da toa da mecathlon um pouquinho. Tem fogo na nuvinha aqui? Esses todos. Ó, que da hora. Aqui, mas eu tenho que ir daqui. Vamos ir pra neve. Olha, não, olha aqui, deixa eu mostrar pra galera. Galera, olha isso aqui, galera. Mano, olha isso aqui. Olha esse tênis aqui. 310 euros. Olha o piso disso aqui. Tem um quilo aí. Mas quem vai carregar isso? Um quilo não, mas tem... Não sei, mano. Mas quem vai carregar isso? Não sei. Mano, isso é pesado, hein? Isso é pra neve, pra tudo. 310 euros. Pai, coloca um aí no... Isso também é, né? Pai, coloca as horas pra eu tentar andar isso duas vezes. Como assim? Como assim? As horas, hein? Ah, então vai. Vou colocar. Vou marcar no crônomo. 1, 2, 3 e vai. Papai, tu não marcar. Vai, vai. Tá marcando aqui, ó. Vai, vai. Tá passando. 5 segundos. Tá bom. Mais? Papai, eu coloco o fio aqui. Bora, bora. Nós temos que ir lá ver outras coisas. Fica aqui. Ó, amarra o seu atacador lá. Tá desamarrado. Você cai no chão aí de cara. Aí que eu varrei. Ali também tem relógio também, né, Thalya? 6 euros. Vamos ver os relógios aqui? Ó, meu, vibrou. 10 mil passos. Onde é hoje? Polar. 110 euros. Tem GPS também? Tem GPS, tem tudo. O meu também tem GPS. Só isso é polar, eu acho que ele é... Sei lá. Carminha, Carminha. Já me falou que é muito bom. 150 euros. Sei lá, louco. 141 de 300 aqui. Sei lá, louco. Aqui, a bola pingue-pogue aí. A Karina, tanto que nós procuramos aqui a dia no chinês. Quanto que é? 7 euros. 7 euros. Mas hoje nós já compramos a boneca. Bora. Outro dia agora. Quando você ganhar mais dinheiro, nós compra... Pai, mas eu já tenho muito dinheiro. Já tenho muito dinheiro? Tenho. Oi, Sandália. Vocês viram, galera? A Karina tem muito dinheiro. Meu Deus do céu. Cuidado. Vai cair. A Karina tem muito dinheiro, mamãe. Não, eu vou te... Não tem muito dinheiro. Fazer coisa pra criança. Aqui, roupas infantil pra criança. Roupa infantil pra criança. Nem isso que eu falo. Roupa infantil pra criança. Você vai ver roupa infantil pra criança? Marca aí, pai. Vem aqui. Vai, marca os minutos aqui. Marca, vai. Um, dois, três e... Valeu. Já. Boom. Bora. Já achou? Na loja, né? A barraca. Essa é boa, né? Pra nós acampar. Olha só. E essa é grande. Essa é boa, né, Tânia? Não é isso? Eu queria comprar. Mas pode comprar a barraca dessa pra nós. Aqui, né? Pra nós... Aí a nós bota no quintal aí. Entendeu? E dorme, passa a noite. Se alguém depois, no outro dia chegar e brigar, nós sai fora. Vai pra outro quintal. Entendeu? Tem tantos matos aí perto. Na Serra de Cintra. Entendeu? Nós limpa uma área lá e já tá. Ah, que dó, que dó, que dó. Arrancaram o dedinho. Mas machucou mesmo? É, vai que põe. É pelinha. Vai, garamão. Já mostrou a Sofia, a boneca nova? Cadê a boneca nova? Vamos abrir ela? Vamos, vamos abrir ela. Mas já tá aberta. Ah, não. Já vem se embalando. Nossa, Sofia. Tira ela pra nós ver. Nossa. Galera, agora estamos tentando comer. Saudável. Peixinho, né? Saladinha. E chazinho. Muito bom. A mulher, a gente tá quase indo dormir já. Só que hoje vocês vão dormir na sala não, tá? Hoje não. Hoje não pode. Hoje não, porque... Manhã volta a rotina. Nós dormimos na sala um tempão. Foi quanto dia ela dormindo na sala? Qual é a nossa semana. Semana toda. Não montamos na sala também. É bom na sala também. Sofazão vira cama, sabe? Fica grandão. Peguei papel aqui pra não sujar o peixe. Eu tava ali com o meu frango. Eles comeram no almoço, fizeram frango. Não quiseram peixe. O franguinho que ela fez. Gosto. Da hora. Meu amor, pode botar na geladeira, não pode? Esse frango. E galera, eu finalizei esse vídeo também pra ti, galera. Até amanhã pra vocês. Beijinhos. Eita. Isso. Tchauzinho.